E em Presidente Prudente, a Cooperlix Cooperativa, que realiza a coleta seletiva e a Secretaria de Meio Ambiente, realizam uma campanha de conscientização com os moradores. O grupo percorre todos os bairros da cidade para estimular a separação do lixo. O carro de som está no bairro para mandar um recado importante. Esse movimento faz parte de uma campanha de reforço sobre a coleta seletiva em Presidente Prudente. O pessoal da Cooperlix visita casa por casa e orienta os moradores. São entregues panfletos com informações dos dias e horários da coleta e também o que deve ser separado. Explicar o que é reciclável, o que não é reciclável, orientar eles e falar o dia que realmente a gente passa fazendo a coletagem. Separar os materiais recicláveis em casa é também um benefício em dose dupla, viu? Primeiro para o meio ambiente, depois para ajudar a cooperativa dos catadores. É importante para a gente garantir que esses materiais possam ser reciclados e com isso reutilizados futuramente. E também é uma importante fonte de renda para os cooperados. A coleta é feita uma vez por semana e para cada região da cidade tem um dia específico. No João Domingos Neto, bairro da Zona Norte, por onde a campanha já passou, a sexta-feira é o dia de entregar o que vai para reciclagem nas mãos dos catadores. É até melhor para a pessoa fazer tudo certinho, né? A gente já separa aqui na loja, papelão, mais plástico, vidro a gente não trabalha, a gente sempre deixa tudo separado.